Hoje eu faço 4 meses, 4 meses, 4 meses E alguém merece o cachorro que deita em cima de todas as compras? E também porque, né gente, eu tô com 5 quilos a mais do meu peso Gente, olha a diferença É outro bebê, é outro bebê Olha alguém, gente, eu arrafei o cabelo dele, não? Oi, galera, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal Eu não ia vlogar hoje Porque a gente não vai fazer nenhuma comemoração hoje Mas hoje é mesmo a série da Iris E aí eu decidi gravar os 4 meses dela de qualquer sorte Hoje também quero ver se eu gravo o vídeo de 3 meses Porque com mudança e tudo mais Acabei de lavar o cabelo, ele tá todo bagunçado Mas com o vídeo da mudança e tudo mais Eu acabei não gravando a atualização dela sobre os 3 meses Vou fazer separado porque muita coisa aconteceu no terceiro mês E aí depois eu gravo do quarto Enfim, gente, apaixonada por essa menina Ela tá dormindo agora E eu vou fazer um saladão pra gente almoçar E pra variar O bebê acorda quando a comida tá pronta Vamos comer no sofá E ele já tá no tapete de atividade E, enfim, gente, saladão com o resto do ontem Tinha um peixe, eu desfio em cima do salado Eu ia fazer um camarão, mas eu acho que vou fazer um risoto de noite Alguma coisa assim pra comemorar o necessário de minha filha E a gente já já vai sair Então, né? Vamos descomplicar agora E olha com quem eu tô Com a Mês Vassariante Diga oi, galera Hoje eu faço 4 meses 4 meses 4 meses E, gente, eu acabei de postar nos stories uma foto Se você não me segue no Instagram Peraí que tá muito alta essa câmera Se você não me segue no Instagram Segue lá É arroba a Duka Sampaio Eu postei nos stories uma foto dela com uma semana Gente E vocês não tem noção Da diferença Que tem dela com uma semana Pra ela agora Deixa eu mostrar pra vocês a foto Olha pra isso Ai, onde foi, pariu, meu bebê Botaram o bebêzão do lugar, gente Olha pra isso E a foto que a gente tirou hoje Gente Olha a diferença É outro bebê É outro bebê E eu fiquei com uma saudade, assim Quando ela era tão pequenininha Uma semaninha Tudo novo Um monte de coisa errada, né, filha? Você foi cobaia É cobaia O Gui agora foi atrás A gente pediu, né A gente contratou o bolo e tal Só que a gente pediu pro final de semana Talvez a gente receba amigos aqui e tal Mas É Mas aí a gente pediu Mas de qualquer sorte Pra não passar hoje Um tinho branco O Gui vai dar um pulinho na padaria Pra ver se acha um bolinho Baratinho mesmo Pra gente só tomar um cafezinho da tarde e tal Uma velhinha de quatro meses, né, Momo? Tô muito orgulhosa de você Ela, gente, tá muito gostosa Ofaz, incrível Gente, fiz uma mesinha bem basiquinha Pro quarto mês necessário da Iris O bolo oficial vem no final de semana, né? Mas a gente não ia deixar passar em branco no dia Então temos Umas bombas de sorvete Ficou sorvete por dentro Daí também temos um bolinho Que é meio que um bolo Pra ver, mousse, sei lá Um bolo gelado E umas coisinhas assim Tudo de padaria mesmo Que o Gui comprou Olha o Gui, gente! Eu arrafei o cabelo dele Não foi erro, tá? A gente fez isso intencionalmente Não foi porque eu... Intencionalmente Não foi porque eu errei Eu não tava mais aguentando ficar de cabelo Gente, em um mês o cabelo dele vai estar daquele tamanho Porque olha o tamanho do cabelo de Iris Puxou o papai E olha mesmo essa Ariante Que coisa mais linda, mãe! Vamos posicionar a câmera pra cantar parabéns pra ela Você tá comendo babado, filha? Can I have this, please? Can I thank you? Loninha? Quer carregar o meu? Não vou carregar o meu Você quer carregar o carro? Carrega o meu Vamos cantar um parabéns pra mim Essa não é ruim, essa não é ruim Essa parece não acabar nunca Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitas vezes de vida É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Ra, tim, bum, iris, iris Agora eu vou botar uma do seu Porque minha estrutural, você não abre Agora a gente vai comer alguma coisinha pra passear com as meninas Deixa eu provar isso daqui Para a gente seca, deixa eu ver Então, aqui eu vou botar um bar Galera, dia seguinte Vimos passear com essa menina De 4 meses no shopping Na real não veio bem passear Tive que trocar a película do meu celular Que quebrou E aí eu também tenho que achar uma calça Assim, branca De uma cor assim, mais clara Pra usar Porque a minha calça branca rasgou Minha calça de limbo branca rasgou E vocês sabem que eu tô com a roupa bem cápsula Assim, né? Principalmente com a amamentação Tô procurando roupas que são mais compatíveis Com a amamentação e tudo mais Mas, enfim Quero também dar uma olhada no vestido Que eu só uso um Que é compatível com a amamentação E, enfim Maridão tá aqui Careca Graças a Deus Tô adorando Ele tá lavando E ele está aqui com o livrinho dela A primeira parada hoje foi na Estrada de Vários Que a gente almoçou antes E eu peguei duas calças Porque minhas calças Elas estão todas fechando Mas elas estão apertando em lugares estranhos Assim, tipo, na coxa E uns lugares bem bizarros Depois da gravidez Meu corpo não voltou Na verdade, meu corpo tá Muito diferente Eu emagreci Depois eu engordei Por causa da amamentação Mas, enfim Tem que parar de falar Porque tem música E aí o YouTube pode cortar a gente E hoje é purinho, gente As crianças estão todas fantasiadas Gente, muito fofo E o shopping tá bem cheio Galera, já chegamos no shopping E, gente, vou falar Comprar roupa, coisa Com corpo de pós-parto É meio tempo Por quê? Eu não queria comprar roupas assim De qualidade, mais ou menos Eu procurei coisas legais e tudo mais Mas eu também não queria comprar uma coisa Contando com esse corpo Porque eu espero muito em Deus Que ele mude, né? Eu tô trabalhando pra isso Não tô fazendo nenhuma dieta Porque não pode fazer dieta Durante a amamentação Nenhuma dieta restritiva, assim Mas eu tô comendo muito mais saudável Tô tentando, né? Me manter uma pessoa mais saudável Principalmente porque Eu tô amamentando minha filha Eu quero dar tudo de melhor pra ela Então eu acho que esse corpo Ele vai mudar um pouco Daí eu comprei peças Que eu comprei tamanho maior Comprei tudo G e GG Assim, pra ficar Porque eu gosto de roupas mais folgadas Tudo que fica em M e G Fica bom em mim Mas fica apartando em lugares estranhos O G fica perfeito Mas eu gosto de coisa folgada Depois que eu te viro Eu quero tudo folgado Essa luz aqui pra mim já é apertada Eu gosto de tudo sambando, assim Então eu comprei G e GG Por causa disso E também porque, né, gente? Eu tô com 5 quilos a mais do meu peso Eu geralmente uso M ou G Então eu tô usando G ou GG E comprei pecinhas que eu gostei muito Comprei essa calça aqui Tamanho GG Lá é E-Mens Acho que ela cabe até no Ki Que é uma calça de moletom Pra trabalhar, então, assim Pra montar uns looks É um moletom mais arrumadinho E eu gosto mais de ficar mais arrumadinha em casa Mas eu prezo pelo conforto também Ele é daqueles que prende, assim Eu comprei ele na Estradivarius E ele custou 75 checalum Daí eu comprei uma calça Que ela não é nem jeans Nem moletom Também tamanho GG Na Estradivarius E ela é muito gostosa O material é bem gostoso E ela traz um detalhezinho Que tem um corte, assim, embaixo Que dá um acabamento bem bacana Na silhueta Ela é bem grandona Ficou bem folgadona E eu adorei o estilo dela Ela foi R$119,90 Todos esses valores são em Checaim E eu tô aqui com a babá do lado Que ele chegou Dormindo, acordada Aí eu botei ela pra dormir Embalei ela e botei ela pra dormir de novo Daí eu comprei esse vestido tamanho G Na Estradivarius Ele ficou muito bonito no corpo E ele foi R$40,00 Checa ali Ele era R$150,00 Tava na promoção Eu já comprei ele pensando no verano, assim Pra usar E já pensando na amamentação, né, gente Com botõezinhos E eu tenho que pensar em todas as roupas Principalmente vestido na amamentação Porque blusa, você levanta O peito aparece E... Enfim Vestido é mais difícil Daí, gente A Zara Tava com uma promoção, assim Tipo de bota fora Louco Tava absurdo os preços O Gui comprou uma camisa pra ele Essa daqui Tamanho G É... R$129,00 Ela era Ela foi R$40,00 Checa ali Não tá correto com a marcação Mas ela foi R$40,00 Muito bonita Daí eu comprei Pra mim Essa camisa de linho E eu achei maravilhoso O tecido dela Ela é tamanho G Mas eu procurei a M E não achei, gente Sabe como é saldo, né Ela ficou muito grande Ela vai ficar, tipo, muito larga Porque ela já é oversize E parte de cima Eu tô usando o M normal Fica meio apertado no peito Às vezes Mas como ela era oversize Ele ia ficar perfeito Tipo, então Eu amo roupas de linho E... Enfim Eu amei muito ela Eu tô tentando fazer um guarda-roupa cápsula Mais minimalista pro verão E ela vai ser uma peça básica Assim que vocês vão me ver usando Até enjoar Daí também tô pensando no verão Eu comprei esse vestido É, essa blusa foi R$50,00 Quarenta Ela foi quarenta, gente Eu nem tava esperando promoção Tava esperando que não tivesse Até porque ia ficar mais vazia as lojas Mas enfim Essa cor É uma cor mais diferente pra mim É um verde Aquele meio acetinado Mas é um verde Não tá pegando direito na tela Ele é meio limão E esse vestido Eu só achei ele no GG Mas ele ficou Bom, assim Ele ficou folgado Mas no peito ficou bom Como meu peito tá, né Turbinado de leitinho Eu acho que vai ficar bem caridinho, né Bem soltinho Mas eu tô gostando mais de coisas assim também Ele tem aqueles botões falsos Mas o decote é fácil de tirar o peito O meu teste foi Eu entrei no provador e fiquei tirando o peito das blusas Pra ver se ia demorar ou não Porque a gente pensa muito em amamentação E eu tô comprando essas roupas Não pra usar pra sair Pra usar em casa É pra usar Entendeu? Eu já mudei esse meu pensamento De ter roupa de ficar em casa Roupa de sair É tudo roupa E tudo eu vou usar Até a deschega Daí, gente Cadê o papai? Daí eu comprei mais um vestido Esse é pra usar agora Nessa meditação Por quê? A nossa início de primavera Assim Março Final de março Início de abril Ele é meio estranho Ele não é nem tão quente Nem tão frio E a gente pega tipo De 20 graus A 10 graus A gente pega uma habilidade térmica De 10 graus O que é muito 20 graus pra mim já tá quente Agora mesmo tá Tipo 16 graus Eu tô assim E tá tudo aberto aqui em casa E eu sou calorenta Mas Eu queria uma coisa Pra usar na meia estação E esse vestido daqui Eu achei ele perfeito Os vestidos da Zara Cada um foi 50 Esse daqui também foi 50 E ele era tipo 200 Ele tem várias remarcações E enfim Comprei ele também No tamanho GG Só que esse GG Ficou perfeito O outro ficou folgado Esse ficou perfeito Vai entender E Ele é um vestido Acinturado Maravilhoso Não é de botão Mas também tem Livre acesso A teta E ele tem manga 3 quartos Mas é uma manga Transparente Então acho que pra meia estação Vai ficar ótimo Tô louca pra usar ele Daí pra iris Eu comprei 3 pecinhas de roupa Já todas pro verão Né Como falei Elas são meio Peças mais atemporais Eu comprei esse vestido De linho Que eu achei muito lindo Ele foi um pouquinho salgado O preço Ele foi 90 Checalinho Pra roupa de criança Eu acho salgado Mas eu estou preferindo Comprar Poucas peças Mas peças que eu amo Peças chaves E peças que eu sei Que aí eles vão usar bastante Esse daqui eu acho Que ela vai usar No próximo mês Versário dela E ele é 6 a 9 E é um vestido Eu não gostei muito De usar vestido Em eles Assim nascida Só que No verão aqui em Israel Vai ser muito quente Então eu acho Que o vestido Vai ser uma mão na roda Pra ela ficar fresquinha E Enfim Né gente Amei Daí eu também comprei Pra ela usar Nessa meia estação Né Que fica meio estranho O tempo Essa blusinha Ela é 6 a 9 Ela foi 20 Checalinha Ela era 49,90 Ela foi 20 Ela é assim Cinza Caneladinha Tem umas florzinhas Né Verde e amarela E eu comprei Pra usar junto Gente O que é esse Shortinho Da Zaya Pra bebê Olha pra isso Gente Eu tenho um short Igual Então eu comprei Já pensando No look Mãe e filha Porque eu não sou boba Nem nada Quer dizer O meu já está bem Desbotado Né Porque eu usei Pencas E eu espero muito Que ela use bastante Também Ele foi Ele era 75,90 Mas acho que ele foi Metade do preço Eu não sei onde está O meu marido Botou a nota Deixa eu ver se está aqui Não está aqui a nota Mas vamos acreditar Que ele foi Uns 40 shekels Não estava muito caro Não E ele tem um bolsinho No fundo Gente Que grita Apaixonei Já estou imaginando Ela usando Isso Aqui E também Por último Mais ou menos importante Essas compras Foram mais minhas Né Porque A Iris Não precisa de muita coisa Eu comprei esses aí Só porque Eu fiquei muito apaixonada Mesmo E também porque Eu acho Que está faltando roupinhas De meia estação Assim para ela O vestido de lenda É um pouquinho mais quente E tal Mas Essas compras Foram mais para mim Que eu estava mais necessitada Inclusive estava necessitada De um tênis De caminhar Então eu comprei Esse Adidas Que eu queria Um tênis básico E eu não gosto muito De tênis Esportia Porque eles tem A marca muito grande Aquele V da Nike Os tracinhos da Adidas Eu acho que eles são Muito cheios de marca E eu queria um tênis Que tivesse menos cara De tênis De marca E que fosse bem básico Bem minimalista E esse daqui Foi o mais mínimo Que eu achei Esse daqui É um tênis de corrida Não estou vendo A referência dele Mas eu vou deixar Um nome Para vocês Em algum lugar Porque eu não estou vendo Nenhuma referência Enfim Ele é muito 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 bonito Eu achei ele Muito confortável Ele é daqueles tênis Que não tem língua Sabe E que é bem Veste bem Calça bem No pé E enfim Foi minha última comprinha Esse tênis Ele foi Caríssimo Para o que é Eu acho o tênis Uma coisa Muito cara Ele foi 350 Checa Lean Só que eu usei Um cartão presente Que eu ganhei Então Ha Ele saiu Por si Checa Lean Porque eu usei Um cartão presente E é isso Gente Aqui a referência Do tênis Mávia O nome do tênis Mávia X Running Tênis de corrida Eu gosto muito De tênis de corrida Porque minha atividade física É caminhar Então Talvez isso me incentive A fazer caminhadas Mais longas Com as meninas E é isso Gente Agora eu vou Ficar de olho Porque já Eu tenho que acordar A Iris Em 15 minutos Eu tenho que acordar Ela Se ela continuar Dormindo na soneg Para não atrapalhar O sono da noite E Eu acho que Eu vou montar Um móvel Da Área de serviço Que chegou Vamos ver se o Gui Está disposto Quando ele acordar Da soneca dele Que ele também Está tomando uma soneca E alguém merece O cachorro Que deita em cima De todas as compras Olha pra isso Eu não posso chegar Com uma roupa Aqui Com nada Que ela Faz isso Ela apronta Não é lona Luna Você apronta Você apronta Último móvel Da casa Como é que você Sente em relação A isso? Eu não vou Tomar nada Na minha vida A ideia De pagar Para montar Nunca pareceu Tão boa Aqui agora É um móvel Da nossa área De serviço E acabou Gente Não compro mais Um móvel Na minha vida Mentira Mais cadeiras Mas tirando isso Acabou Olha gente Fiz uma mesinha Porque hoje A gente está fazendo risoto Eu ia fazer risoto O Guilherme Já sou minha cozinha Tem um pão Tem pão Lona Você não vale nada Né? É Se você não vale nada Balança o Vabo Luna? Se você não vale nada Balança o Vabo Tá vendo gente? Vale nada Aí eu fiz uma mesinha A gente está tomando Um vinhãozinho Porque a gente tem Um bebê dormindo E o Gui assumiu A cozinha Está fazendo risotinho De camarão Aí eu estou com Minha louça nova De risoto Que eu estou muito feliz E eu fiz uma mesa Mais intimista Só nessa parte da mesa Só eu e meu marido E estamos tomando Esse vinho aqui Ó gente Don Julio Tiraz Valência Central do Chile Tego 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 Legenda por Sônia Ruberti